em suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio dos senhores Evaldo Ferreira Vilela, presidente da FAPMIG, encaminhando a prestação de contas da fundação referente ao 1º trimestre de 2018. E Eulvésio Magalhães Júnior, secretário de Planejamento, encaminhando o relatório de avaliação dos programas do PPAG relativo ao exercício de 2017, publicados nos diários do Legislativo de 26 de junho de 2018. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. A presidência retira da pauta os projetos de lei números 5.011 e 5.012 por não cumprirem pressupostos regimentais. Essa presidência passa a segunda fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de resolução número 56, barra 2018, que ratifica medidas de proteção à economia do Estado, concedidas aos setores de fabricação e montagem de bicicletas, siderúrgico, de produção de aços planos nas formas de bobinas e chapas, e de fabricação ou comercialização de cosméticos e produtos de higiene pessoal, nos termos dos artigos 225 e 225-A da Lei nº 6.663, de 26 de dezembro de 1975. O relator opinou pela aprovação do projeto. Relator, deputado Ulisses Gomes. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal de votação. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Ivair Nogueira? Sim. Como vota o deputado Tito Torres? Sim. Como vota o deputado Felipe Etier? Sim. Também essa presidência aqui vota pela aprovação. Então, aprovado por unanimidade o projeto de resolução número 56, barra 2018. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Celindo Sintrocel, que requer... Essa presidência suspende a presente reunião por alguns minutos. Debater o documento manifesto, integrante do projeto Reforma Tributária Solidária, Menos Desigualdade, Mais Brasil, elaborado sob a coordenação da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal e da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. O requerimento será apreciado na próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária e convoca também para uma reunião extraordinária às 16h20 de hoje. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.